Em Natal no Rio Grande do Norte, a atleta remadora Aline Luisa, a partir do momento que começou a usar esse aparelho extraordinário que a gente chama de colchão, mas na realidade é muito mais do que um colchão, passou a adquirir uma força física e um desempenho extraordinário no seu corpo, respirando melhor, se desenvolvendo melhor, que virou um grande sucesso no Remo, na capital do Rio Grande do Norte. A Aline está empolgadíssima. Ela passou, inclusive, a vencer campeãs que ela jamais imaginou que pudesse vencer. Vamos escutar, então, a conversa telefônica que eu tive com ela. Alô? Oi, é Aline? Oi, é Aline. Oi, Aline. Tudo bem? É o Alamar de São Paulo. Oi, tudo bem. Boa noite. Tudo bom. Como é que está você, menina? Ah, estou ótima. Graças a Deus. Ainda mais depois do aparelho. Pois é, eu estou sabendo da sua alegria aí. Zé Maria tem me falado. Me conte, Aline, como é que está essa sua experiência aí que eu soube dos seus relatos, achei maravilhosos. Que tal? Me conte aí. Pronto, assim, eu sou atleta já há bastante tempo. Pratico remo, atletismo e pedalo. Aí, assim, para o lugar onde eu moro para onde eu treino, dá mais ou menos 20 quilômetros e 25 quilômetros. Aí, depois que eu estou usando o aparelho, eu comecei a ir com mais frequência de bicicleta, estou em questão de rendimento, nossa, eu estou me espantando. Todo dia eu chego comentando, assim, pelo fato de eu ser atleta, eu sinto a diferença em questão de resistência muscular, mas desempenho em questão da respiração, está sendo fantástico. Eu estou a cada dia mais me pressionando mais com a questão do aparelho. Fora o tecido que o Zé me passou, que me ajuda bastante, eu tive uma experiência de uma competição sem treinar, sem mesmo estar aprendendo nada. E fui remar contra as meninas que estavam remando brasileiro, remando pernambucano, enfim, estava com a nativa, né? E eu nada. E eu cheguei lá, botei o tecido e dei meu gás, ganhei, foi, nossa, foi impressionante. Foi mesmo? Quando o Zé Maria me falou do tecidozinho que você coloca, parece que é do pescoço atrás, né? Menina, eu fiquei impressionada. Ele disse que você ganhou os remadores de fora de Pernambuco, campeão brasileiro e tudo, foi? Isso, foi. Menina... Eu tenho até o vídeo, eu vou passar para ele e ele te passa depois. Ah, se gravou, tem isso gravado em vídeo? Tenho, sim. Ah, Lini... Eu fui a sensação do dia. Esse dia eu fui, a sensação, foi fantástico, mas foi impressionante. Que beleza, minha amiga querida. Aline, me manda esse vídeo, porque, conforme você sabe, é muito difícil a gente divulgar as coisas boas, porque as pessoas vivem de espíritos armados contra as coisas boas. Só acreditam no que não presta. É verdade. Então é bom, quanto mais a gente mostrar, é melhor, porque a gente faz um telefonema desse, é capaz de ter gente achar que a gente está falsificando o telefonema, enfim, e que não é verdade o que as pessoas estão dizendo. Você já pensou? Não, é sinceramente, assim, eu não vou mentir para você que algumas certas vezes eu duvidei, porque é uma coisa tão impressionante que faz com que a gente duvide, na verdade. Mas eu também duvidei. Eu também duvidei, Aline, qualquer um duvida, porque é bom demais para ser verdade. É, porque é muito fantástico, é isso. E eu, sinceramente, nossa, eu estou me impressionando a cada dia mais. Tipo, em questão da bicicleta, porque eu marco o tempo. Todo dia que eu vou, eu marco para depois eu passar para usar a maioria. Logo, quando eu comecei a usar só o aparelho, eu diminui cinco minutos, porque eu faço em quarenta e cinco minutos. Aí, no primeiro dia que eu usei, no outro, pelo incrível que pareça, eu fiz em quarenta minutos. Depois, quando eu comecei a usar o tecido, assim, eu malhei, porque você sabe, quando a gente balha, fica tudo quebrado no outro dia, né? É verdade. E eu fiquei toda quebrada, travada. Eu fiz, eu vou usar esse produto amanhã, eu vou de bicicleta, para ver se está em umas três e meias. Ah, pois eu fui, eu fui com gosto de gás. Eu, tipo, de quarenta minutos, que eu tinha reduzido, né? Eu fiz em trinta e dois minutos, eu fiquei, nossa, eu não acreditei, quando eu estava atrás do relógio, assim, que eu olhei, eu botei até a foto. Eu fiz, olha aqui a foto. Impressionante, né? Não, impressionante. Ele me disse que melhorou a sua força muscular também, total, né? Cem por cento. O que ele tem, assim, questão do meu rendimento, meu treinamento, eu estou, nossa, a mil. Não é sem mais não, é a mil, porque todos os dias eu estou contando uma coisa diferente aqui em casa. Angélica, eu, a Angélica é minha prima, gente, de vídeo aluguel, sabe? Sim. Angélica, eu fui de bicicleta, assim, assim. Tem pessoas que passam por mim, pedam a aula, eu não fico impressionada, porque eu passo contra a tranquilidade também, enquanto eu estou lá, com respiração ofegante e tal, e eu estou bem tranquila, sabe? Nossa, é muito bom. Ele me disse também que antes, naturalmente, você dava aula, você dá aula também, né? Isso, dou aula de remo. Pois é, você dá aula de remo, que antes das aulas, naturalmente, o que é normal em qualquer ser humano, você ficava muito cansada, que hoje você termina a aula e não fica cansada mais. Não, antes era o seguinte, eu saia de casa às quatro e meia da manhã, aí treinava antes, que nós aprendíamos até mais ou menos uma hora, uma hora e meia, dependendo da quilometragem, cheio até 35 quilometres, dependendo de quanto a gente rema. Isso, eu ia de bicicleta para o clube, treinava, depois eu ia dar aula, voltava de bicicleta para casa, exausta, simplesmente morta, exausta. Aí foi quando o Zé Maria fez, ali não tem um tecido, foi quando enquadrou o tecido também, porque o aparelho eu uso, sabe? Mas o tecido me fortaleceu mais. Em questão, porque o tecido eu uso durante o treino, entendeu? Sim, imagina. Então assim, agora pronto, hoje um exemplo, hoje eu fui de bicicleta, fiz o treinamento, hoje eu fiz uns 12 quilômetros, aí fiquei lá um pedacinho, aí lá tem uma máquina chamada remo ergômetro, que é a mesma coisa do remo, só que não é uma máquina ergométrica. Sim. Fiz lá umas meia hora, aí dei um tempo, vim, voltei de bicicleta para casa. E eu estou aqui, desde então não dormi, não fiz nada, passei dentro de um trabalho. E se me der alguma coisa para fazer, ainda faço. Que maravilha. E o bom para uma pessoa que é esportista como você, não entra nem como doping, porque isso não é doping, não é produto químico no corpo. Não, não, não. Isso. Porque assim, é como eu falei para um rapaz que a gente foi porco-stop, se ele fizer, você está usando, eu fiz, é. Porque ele pratica judô. Aí, então, o que é que ele faz que você acha tão incrível? Eu disse, não. Diferente dos suplementos e anabolizantes que tomam para dar força, ele melhora a questão da sua respiração e a questão do seu condicionamento. Ou seja, se você se sente muito cansado, ele vai reduzir o seu cansaço. Então, você vai ter mais gás para fazer aquilo que você está fazendo. Se você vai correr 12 quilômetros, você tem capacidade de correr 15 com mais facilidade, porque ele está trabalhando no seu corpo, seu metabolismo. Então, seu metabolismo vai estar muito melhor. E assim, você vai mantendo, vai controlando, porque o atleta tem a questão da respiração controlada, né? É verdade. E ele sabe detalhar essa questão. Então, para mim, assim, está sempre um mundial isso. Eu estou me sentindo melhor em questão da minha respiração, força muscular, curto. Eu, sinceramente, hoje não vou mentir para você, não, para ser bem sincera. Eu não sinto nada. Para você que eu estou cansada, exalta, eu estou mentindo. Eu sinto um cansaçozinho de leve, assim, mas dá aquele relaxamento depois passa, entendeu? É momentâneo. Que legal, minha amiga. Que experiência maravilhosa, viu, Aline? Está sendo nossa, eu estou sendo privilegiada. Beleza. Mas, Aline, eu agradeço pelo seu carinho, pelo seu depoimento, porque isso aí vai ajudar muita gente insegura. Isso, com certeza. Tem pessoas que são inseguras, coitada, desconfia até da sua própria sombra. E quando houve um depoimento desse, imagino, né? Nossa, para mim aqui é assim, porque meu irmão, ele já é do segmento, já, ele já é um graduado. Sei. E eu não conhecia ainda o produto. Sabia que ele tinha falado um tempo atrás, mas, enfim, aí eu vi o Zé Maria também, em questão da família, aí eu entrei, né? Porque está sendo tão bom em questão das notícias, estamos melhorando em questão da saúde. E eu falei, eu vou usar, porque como eu sou atleta, eu quero me sentir também em questão de condicionamento melhorar. E está sendo ótimo, 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 ótimo. Que maravilha, minha amiga. Muito bom, Aline. Minha amiga, eu vou sempre em Natal, de vez em quando eu vou em Natal, fazer umas palestras, eu quero ver você remando aí, eu quero ver isso de perto. Mas eu quero a mensagem que vocês filmaram aí, vou até pedir para o Zé, eu quero essa mensagem, essa filmagem para mostrar para as pessoas, porque tem gente que para acreditar é o negócio certo. Se fosse coisa ruim, acreditava logo, mas é coisa boa, é preciso convencer muito, né? Com certeza. Que bom, amiga. Obrigado, então, pelo seu carinho, pela sua atenção. Nada. E em falar comigo aí. Você também, por estar me dando essa oportunidade de espalhar um pouco do que eu estou sentindo, né? Isso é bom demais. Beijão, minha amiga querida. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigada você também, Lamar, tem uma ótima noite. Tchau, tudo de bom para você. Tchau.